Cara, dá pra gente destrinchar esse assunto pra caramba hoje, tá, Yuri? Primeiro assim, já tem um presentão pra você, velho. Ah, como é que é isso? Vim ontem que lancei o livro, o segundo livro aqui em Brasília, tá? Lançamento. Bicho, vou te dar dois livros. Então o primeiro, que é o mais estourado, o segundo, que é o novo. O novo, aqui ó. Galera, ó, esse aqui é o Redpill primeiro. As pílulas da realidade, autoconhecimento, propósito de ir e mulheres, tá? É uma literatura voltada para homens ou mulher também pode que tiver interesse e tal? Deixa eu pra ser bem sincero assim, ó, 90% do meu público é masculino. É masculino. Então, assim, a literatura é pra homem, mas a mulherada lê também porque quer entender como que funciona... Cara, os bastidores por trás da Redpill e por aí vai. Mostrar aqui pra mim, câmera 1 tá mostrando aqui, né? Esse aqui é o 2.0, que foi lançado agora esse final de semana, né? Não basta despertar para a realidade, é preciso criá-la. Ah, vamos falar sobre isso aqui, então vamos conhecer melhor. Boa, boa. Então vamos lá. Tiagão, então obrigado pelo presente, tá? Maravilhoso. É teu isso aí. Depois você me dá um feedback também. Vou dar o feedback, vou ler com calma e tudo, vou te falar o que eu achei. Mas vamos lá, cara. Redpill, explica pra gente aí. Cara, é... Eu sou assim, Yuri, eu gosto de simplificar as coisas. Eu acho que a vida do homem tem que ser simples, tem que ser o mais mínimo possível no sentido de... Cara, de facilitar a nossa vida. Quanto menos, melhor, né? Então como que eu costumo definir a Redpill? Cara, é você ter uma visão da realidade nua e crua, baseada em fatos, baseada em experiências, baseada em estatística. Ou seja, da forma que a vida é, não da forma que você gostaria que fosse. Então pra mim essa definição, assim, mata a pau. Com isso a gente vai entender comportamento feminino, vai entender como funciona a mente masculina, vai entender um pouco sobre propósito e por aí vai. O foco é sempre um pouco mais estar no comportamento, na natureza feminina. Mas dá pra gente abranger esses três pontos aí. Então assim, como funciona o homem e a mulher e, cara, tem um propósito, tem um direcionamento na vida. Então o Redpill, ele seria como se fosse um modo de viver, então? Um modo de encarar a vida? Cara, tem gente que define como uma psicologia, tem gente que define como uma... Talvez uma filosofia, um estilo de vida, tá? Eu gosto de pensar, tipo, na Redpill como um estilo de vida. Como um mindset, principalmente, né? Então assim, é uma forma, tipo, diferenciada de você ver as coisas. Vou te dar um exemplo, tá? Então assim, algumas... Vou pegar uma Redpill agora por fora da parada de relacionamento que eu falo mais e gosto de falar sobre, né? Mas uma Redpill assim que o pessoal não enxerga. O pessoal reclama, por exemplo, do preço da gasolina. A gasolina subiu, desceu, vai subir mais, enfim. O que eu penso sobre isso? O pessoal que tá preso na Matrix, que a gente brinca, tá, Yuri? É o pessoal que tá preocupado com o preço da gasolina baixar. Quem tá desperto pensa o seguinte, fala, Cara, se esse preço subir, descer, decolar, cair, eu não posso depender de governo nenhum. Eu tenho que ser autônomo pra fazer minha vida. Entendeu? Então assim, as pessoas mais presas, mais dormentes, estão esperando alguma mudança do externo. E quem tá desperto sabe que só pode contar com o interno. É literalmente uma forma de pensar diferenciada. Você, tipo, enxergar as coisas como elas são de verdade. Fala, cara, se a gasolina bater 10 reais o litro, por exemplo, O que que eu faço? Eu choro ou eu pago 10 reais o litro? Entendeu? A gente vai pagar chorando ou não. Exatamente. E tem gente que vai só chorar. Tem gente que não vai querer pagar e vai... Vai entrar numa depressão. Exatamente. Ai, subiu o preço do arroz. Subiu o preço, sei lá, da gasolina. E vai ficar nesse chororô, entendeu? E como é que começou a questão do Red Bull na sua vida, assim? Como é que foi isso? Cara, pra mim foi o seguinte. Pra mim, assim, a Red Bull, ela tem uma pegada que a gente fala do game, do jogo. Do jogo, assim, da interação, da sedução e tudo mais com a mulher, né? E o que que eu percebi, assim? Ao longo dos meus relacionamentos, tive dois relacionamentos bem longos. Um de sete anos, um de cinco. No qual fui casado. E fiquei quatro, quase cinco anos divorciado. Solteiro, vida de solteiro, tá? Sim. Então, assim, eu vi um grande espectro de comportamento feminino que eu nunca tinha parado pra analisar. Quando eu conheci um conteúdo do Red Bull gringo, eu falei, caralho, velho, tudo que eu vivi na prática, esses caras tão falando. Então, assim, existe uma teoria, existe um... Cara, um estudo por trás de tudo isso que eu vi na prática. E aí, assim, estamos falando de comportamento bom e principalmente comportamento ruim das mulheres, tá? Como que a gente define o que que é comportamento bom e o que que é comportamento ruim? O que que é bom pro homem e o que que é ruim pro homem. E por que pro homem? Porque os dois sexos interagem entre si, tá? E, cara, a partir do momento que você traz uma mulher pra tua vida, que eu vi que você é casado e tudo mais... Você é casado, né? Eu sou casado. A partir do momento que você traz uma mulher pra sua vida que não te agrega, e essa bomba estourar, sei lá, daqui 5, 10 anos, quem vai sair mais prejudicado é o homem. Nunca vai ser a mulher. Então, assim, existe hoje uma narrativa que prega que a mulherada é o sexo frágil, que elas vão ser prejudicadas, mas a mulher nunca sai prejudicada. E nenhum âmbito. Nem jurídico, nem financeiro. E nenhum âmbito a mulher sai prejudicada no relacionamento. Então, esse é um ponto, assim, que é muito bom trazer... Cara, precisa, tipo, os homens. Então, tipo assim, você vai casar? Casar por quê? Porque você está com 30 anos? Casar porque tua mãe quer que você case? Casar porque teus amigos estão casando? Ou você vai casar porque a tua mulher tem um propósito, você também tem um propósito, e vocês vão juntos pra algum lugar? É uma mentalidade totalmente diferente. 95% das pessoas casam os homens porque estão sendo pressionados, porque acham que precisam de filhos ou querem ter filhos e fazem o filtro errado. E esse filtro errado, o cara paga seu preço depois de 10, 15 anos com a mulher errada. Homens também erram. Tem homens ruins, tem mulheres ruins. Mas qual que é o importante da Rede P? É o seguinte, não é pregar nenhum tipo de ódio contra a mulher, não é repudiar nenhum tipo de... Cara, é o homem ser racional. Ele fazer o filtro da forma correta. Essa mulher que eu vou me relacionar. Tipo, é a mulher boa pra mim? É correta pra mim? É o que eu espero? Tem os mesmos valores que eu ou não?